Quem tem razão eu não sei, quem errou mais eu não sei, eu só sei, só sei que liguei E quem tem razão eu não sei, quem errou mais eu não sei, eu só sei, só sei que liguei Pra dizer que sempre te amei É o Carlinhos apaixonado Outra vez brigou, outra vez chegou, tá tudo acabado Do mesmo jeito que acabou no mês passado E quem tem razão eu não sei, quem errou mais eu não sei, eu só sei Só sei